O olfato é o mais íntimo de todos os sentidos, capaz de marcar em nosso interior momentos importantes de nossas vidas. A percepção do cheiro depende não só da sensação que ele provoca, mas ainda das emoções que resgata. Diretamente ligado à nossa memória, o sentido do olfato possui o misterioso poder de capturar a essência exata das nossas experiências, ao mesmo tempo tão difíceis de definir e tão fáceis de reviver, por meio de uma simples lembrança. Naturalmente, ao lidar com o tão precioso sentido, a criação de um perfume só poderia ser considerada uma arte, comparável à elaboração de uma pintura, uma música, uma poesia. A Isenza Reale oferece uma linha diversificada de perfumes femininos, masculinos e unissex, todos inspirados nas tendências olfativas dos perfumes mais famosos do mundo. Muitas pessoas ainda escolhem um perfume de acordo com a sofisticação da embalagem e marca, e sabemos que isto não influencia diretamente na qualidade, e sim fortemente no preço final do produto. A qualidade de um perfume está fundamentada na qualidade das matérias-primas e no processo de fabricação. E é sobre o compromisso que a Isenza Reale tem com a qualidade permanente de seus perfumes que vamos falar agora. A Isenza Reale trabalha com empresas e profissionais mundialmente reconhecidos como os melhores do mercado. ou seja, não faz economia quando se trata da qualidade da sua matéria-prima fundamental, a verdadeira essência. Um dos fatores mais importantes no processo de fabricação é a maceração, que é o tempo em que o perfume fica descansando, antes de ser envasado, para que o álcool e a essência formem um só elemento. As boas práticas recomendam 30 dias de maceração. A Isenza Reale segue rigorosamente esta recomendação. Parece algo simples, mas somente praticado por empresas comprometidas com a qualidade, porque isso aumenta o custo de planejamento e de estoque. Utilizando a matéria-prima de qualidade, na concentração ideal e processo de fabricação adequado, a Isenza Reale assume o compromisso de buscar para os seus perfumes uma fixação, no mínimo, idêntica aos importados nos quais se inspira. Esse compromisso está em documento registrado em cartório. Pouco adiantaria utilizar uma essência de alta qualidade em concentração muito baixa, visando fazer economia. A Isenza Reale utiliza a concentração ideal para cada família olfativa, de forma a obter um produto na categoria de perfumes, ou seja, com concentração da essência bem superior aos produtos na categoria de colônias. De qualquer forma, a percepção do olfato varia para cada pessoa, bem como o cheiro natural da pele de cada um. A Isenza Reale oferece a verdadeira essência do seu perfume preferido, sem que você tenha que pagar por embalagens sofisticadas, taxas de importação, elevados investimentos em publicidade e ainda o custo da distribuição no mercado tradicional, onde o produto passa por vários intermediários, como importadores, atacadistas e lojistas. Os perfumes Isenza Reale não são encontrados em lojas ou perfumarias, e sim através de distribuidores independentes em todo o Brasil, que encontraram na Isenza Reale a oportunidade de ter o seu próprio negócio e ajudar pessoas a fazerem o mesmo. Usar um perfume da Isenza Reale significa dar vazão a um sonho e transformá-lo em uma possibilidade real. O cheiro reflete a personalidade de cada pessoa e o equilíbrio do aroma com a sua pele reflete diretamente em seu humor e em seu estado de espírito. Enfim, o compromisso da Isenza Reale é democratizar o bom astral.